Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Desculpem o atraso, mas eu estava organizando aqui as minhas velinhas de LED, dando uma ajeitada no meu cenário e também no meu suporte, que ele é novo, às vezes ele dá uma balançadinha, precisei fazer alguns ajustes. Se você chegou aqui agora, por meio dessa live, não me conhece, eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã, produtora de conteúdos, dentro do YouTube, no Instagram, há muitos anos, né? E nesta live eu preciso falar pra vocês dia ou horário, porque se de repente vocês estiverem assistindo esse vídeo no meu feed ou no YouTube, ele já é um vídeo gravado. Hoje é dia 4 de outubro e agora são 8 horas e 35 da noite. Espero que vocês aproveitem esse momento de bate-papo, que é um pouquinho raro na minha página, eu nem sempre consigo aparecer pra interagir com vocês, por conta da minha rotina também como professora de inglês. Quem estiver presente, já devo agradecer a atenção, ainda mais se você estiver em São Paulo, tá fazendo um friozinho maravilhoso pra ficar no sofá assistindo séries, filmes, enfim. Então, gratidão de coração, quem reservou esse tempinho pra estar aqui comigo. Vou dar um boa noite pro pessoal, boa noite Lúcia, Maria, minha irmã chegou, boa noite G, tudo bem? Bem? Sol, amor e cores, seja muito bem-vinda. Estou aqui com o Eric, meu marido, suporte técnico. Boa noite. Dá boa noite. Vou pedir pra quem estiver aqui, por favor, me responder se a imagem está boa, se o som está bom, se vocês estão conseguindo me ver bem, a conexão, enfim, etc. Só fazendo aquela checagem básica, técnica. Boa noite, sol, amor e cores. Seja muito bem-vinda, ateliê Amigas Arteiras. Tudo bem, G? Tá tudo certo? Tá bom, obrigada pelo feedback. E uma coisa, gente, que eu sempre esqueço de pedir pra vocês compartilharem essa live, porque vocês poderão ajudar muito ainda o ateliê a chegar a outras pessoas. De repente, tem gente buscando peças, ó, decorativas de Natal, pra aprender ou pra adquirir. Quem puder compartilhar, eu agradeço de coração, certo? No decorrer da live, vou tentar acompanhar os comentários, porque, né, gente, eu não sou muito acostumada com lives. Mas meu marido vai estar aqui também pra poder me dar esse suporte, combinado? A ideia hoje é falar sobre o lançamento Natalino 2024, que é o workshop 100% online Biombo Natalino. Vocês podem observar no meu cenário que a minha amostra está ali, mas eu estou com a peça que eu ensinei em várias videoaulas bem detalhadas aqui, bem pertinho, pra fazer esse close pra vocês. Embora eu já tenha divulgado e em vídeo gravado a peça, eu gosto de fazer essa live pra poder filmar de pertinho, pra vocês conferirem todos os detalhes. Lembrando que a peça, pessoalmente, fica ainda muito mais bonita, certo? Oi, Sandra, Benitos, Deco Doce Amor, Li Ferreira, sejam muito bem-vindos. Dilo Lucas, eu acho que esse horário fica bem bacana pra eu poder fazer live. Não sei se sexta-feira é um dia bom, porque sexta-feira, às vezes, o pessoal vai sair, enfim, tem outros compromissos, vida adulta, pode ser balada, pode ser supermercado, e é isso. Continuando, falando sobre o Biombo Natalino, esse workshop especial, por que que eu dei o nome de workshop? Porque eu ensinei somente uma única peça, embora, como vocês possam observar, são três itens, eu considero um único projeto. Porque eu recebo, pessoal, mensagens diariamente no YouTube, aqui no Instagram, sobre dificuldade em começar a pintar o country, por medo de fazer sombra, por medo de fazer estampinhas. No ano passado, eu lancei o curso, o curso, na verdade, não é mini curso, não, o curso Natal da Pan, e eu ensinei esta peça aqui de Papai Noel, essa placa, tem a caminhonete Pan Ram, E aí, o feedback das alunas, algumas tiveram muitas dificuldades com estampinhas, então, eu acredito que o curso Natal da Pan, ele ficou mais no nível intermediário. E como eu quero que a pintura country, ela seja acessível e de fácil entendimento para muitas pessoas, eu trouxe essa ideia, inclusive, com um preço super atrativo. O investimento que você vai precisar fazer, eu tenho certeza que é de cair o queixo. Falando sobre esse workshop, ele é 100% online, ele está hospedado na plataforma Hotmart e conta com 10 vídeos. Alguns vídeos, eles estão lá na etapa de comece por aqui, porque eu gosto de explicar como a aluna ou o aluno vai navegar na plataforma, vai ter acesso ao presente, né, que eu, depois eu vou falar, que é o Guia de Alciais e Pincéis, como navegar, marcar como concluir das aulas, assistir, de repente assistir acelerado, enfim. É muito importante que vocês tenham essa familiaridade com a plataforma, senão, como que vocês vão conseguir assistir as aulas, não é verdade? E aí, depois, tem um vídeo também explicativo sobre os materiais que são utilizados, tintas auxiliares, onde adquirir também o projeto em MDF, certo? Vamos lá. Ivone, Laís Padilha, Ribeiro, Maria, Lia, Oliver, quem mais chegou? Aninha, Rose, tudo bem? Gente, sejam muito bem-vindos. Então, são três vídeos nessa etapa de comece aqui, gente. Se vocês escutarem um barulho externo, desconsiderem, porque é época de eleição, né, passa aqueles caminhões o tempo todo fazendo propaganda. E aí, efetivamente, das peças, eu ensino em cinco vídeo-aulas super detalhadas. Tem vídeo-aula lá com mais de meia hora, porque eu não gosto de cortar nenhuma etapa, eu gosto que vocês realmente aprendam comigo, como se vocês estivessem sentadinhos aqui do meu lado, segurando os pincéis. E aí, também tem um vídeo introdutório. E o vídeo de encerramento, totalizando dez vídeos dentro deste workshop. E agora, eu vou mostrar a peça pra vocês. Tchan, tchan, tchan. Olhem que graça. Eu vou filmar de pertinho depois, mas eu vou segurar assim, pra vocês terem uma ideia de tamanho. Nós temos esse projeto disponível lá na minha parceira Opera Laser. Depois eu vou falar também pra vocês sobre o investimento que vocês vão precisar fazer pra poder adquirir o kit, né, de pecinhas em MDF, que já acompanha também as dobradiças. Ele é um projeto muito bonito e faz uma vista excelente na parede, assim, próximo, vamos falar, uma estante, ou de repente num balcão, numa mesa também decorada. Sabe aquelas mesas que o pessoal coloca com... como que chama, gente? Com flores e frutas também da época, tem aquela flor bem típica de Natal, também dá pra colocar com algumas nozes. Fica maravilhosa deixar essa peça decorativa na mesa. E nós temos aqui o Ginger, o Papai Noel e o Snowman. Isso, decorar a mesa de Natal. E como ela tem as dobradiças, é uma peça articulada. Vocês podem deixar mais retinha ou deixar mais curvada. Vou filmar de pertinho aí, vocês não vão conseguir me ver, tá? Vamos lá. Temos o bonequinho famosinho aqui, que é o Ginger. Lembrando que todo esse projeto, ele foi trabalhado com pintura, não tem nada de papel. Então, você pode comprar esse projeto, pintar mais de um. Enfim, as tintas, elas rendem muito. Aí temos uma técnica de fundo, imitando aquele esponjado do biscoitinho do docinho. Uma textura aqui, bem diferente pra imitar o glacê, tanto no telhadinho, quanto na cianinha do Ginger. Esse olhinho maravilhoso, eu fiz à mão. Teve uma estampinha com extenso, mas ele é 100% à mão. E na janelinha, eu ensino exclusivamente dentro deste workshop, essa técnica. Que parece uma imitação de vidro embaçado. Sabe quando tá frio? E aí a gente deixa tudo fechado e acaba embaçando a janela? Olhem que graça que ficou. Segundo elemento, que é o Papai Noel, ele está no meinho. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Sim, eu vou ficar mais pra baixo, pra poder mostrar pra vocês. Olhem que riqueza esse rostinho, gente. Sensacional. No gorro, eu trabalhei com xadrez, mas nada impede, de repente, se você tiver dificuldade, de fazer uma outra estampinha. Olhem que bonitinho. Eu fiz uma pintura bem simples aqui, imitando também pelinhos. E a janelinha do meio também tem esse efeito, que eu pontuei, que seria de janela embaçada, gente. Ah, outra coisa que eu preciso falar pra vocês. Essa ordem vocês podem mudar. De repente, vocês podem colocar o Snowman no meio, ou colocar o Ginger no meio. Fiquem à vontade. E o último bonequinho que eu coloquei nesse projeto é o Snowman. Super fofinho. Eu trabalhei também, se vocês observarem, com as mesmas cores, combinando entre elas. Esse azevinho com efeito de sombra e luz ficou fantástico. Eu amei pintar esse projeto. Fiz uma imitação de neve na cartola, na cenourinha de nariz. Os olhinhos também são feitos à mão. E a janelinha com esse efeito de vidro embaçado. Oi, Nadiva. Tudo bem, querida? Boa noite. Obrigada por estar participando aqui. Você gostou? Ai, que bom. Achou bonito, né? Deixa eu ver quem mais entrou. Tiago, Neia, Silvia. Sejam bem-vindos. Eu tô encantada com essa peça. Eu acho que vocês conseguem oferecer pros seus clientes e decorar qualquer ambiente. Porque, teoricamente, as cores são neutras. Nós temos esse tom imitando o biscoitinho, como eu falei, de fundo. Então, se a pessoa for fazer uma decoração de Natal, por exemplo, só com vermelho, ou só com dourado, ou só com verde. Essa peça, ela vai ser super coringa e tenho certeza que ela vai se adequar em qualquer ambiente. Gostaram? Olha lá no meu cenário como ficou. Coloquei alguns piscas e deixei ela um pouquinho curvada. Acho que fica muito legal. E outra coisa muito importante pra falar pra vocês. Tudo que eu ensino dentro dos meus cursos, workshops, enfim. Eu gosto de ensiná-los pra vida. Pra que vocês consigam levar essas técnicas pra outros projetos. Essa técnica, por exemplo, da janelinha embaçada, vocês podem fazer em outros projetos que tenham janelinhas ou não. Dá pra vocês usarem e abusar da imaginação de vocês. A técnica do telhadinho, olhem que lindo. Aqui da cianinha. Vocês podem também fazer em outros projetos. Vocês podem trabalhar com outro recorte de ginger. Enfim, usem e abusem do conhecimento adquirido nesse workshop. Certo? Gostaram, gente? Ah, eu sou suspeita. Eu amo o que eu faço. Eu amo peça em pintura câncer. Porque é um trabalho completamente diferente do que a gente vê por aí. Não tem papel. Não tem nenhum frufruzinho, assim, de pedraria, resina. É pintura. É técnica em pintura que você senta. Você desenvolve habilidades motoras. E também paciência. Tem essa questão que a gente sempre fala de viver num mundo que é imediatista. Uma peça dessa, a gente tem que saber respeitar o processo. Pintura de fundo, técnica de fundo. E a gente vai construindo todo esse processo, confiando em cada etapa pra chegar nesse resultado. Gostaram? Ai, que bom, gente. Eu quis começar a parte de Natal, assim, com tudo, ensinando esse projeto. Bom, já falei quantos vídeos estão disponíveis dentro desse workshop, né? São 10, 5 vídeo-aulas, tem vídeo introdutório, enfim. Preciso falar sobre os presentes que eu vou disponibilizar pra quem entrar neste workshop lançamento 2024. Pra depois também falar pra vocês qual que é o investimento que vocês vão fazer, onde adquirir as peças. Qual que é o valor também desse biombo maravilhoso. Combinado? Bora lá. Eu tô com as minhas anotações aqui pra não deixar passar nada. Tem que ter um script, gente, porque senão eu vou falando aqui e eu acabo me perdendo. Presentes. Número 1. Tenho passo a passo em PDF com foto, lista de materiais, descrição de tudo que eu falo nas aulas. Ali, num material que pode ser físico, que você pode, de repente, imprimir na sua casa ou levar numa gráfica digital. Fazer as anotações, etc. Por que é importante ter um passo a passo em PDF? Porque, de repente, você é aquela pessoa que gosta de fazer anotação, que gosta de estudar. Porque é muito legal você ter a videoaula e o material de apoio. Porque quem me acompanha sabe que eu não sou só professora de artesanato, também sou professora de inglês. Eu tenho esse conhecimento técnico, também metodológico, de professora. E isso é muito bacana pra oferecer pra vocês como presente. Presente de número 2. Um guia de auxiliares e pincéis. Eu não tive tempo, gente, essa semana, de ir na gráfica pra imprimir o passo a passo em PDF deste workshop. Porém, eu tenho o guia de auxiliares e pincéis do meu curso. Eu acho que foi do mini curso de Halloween, se eu não me engano. Deixa eu colocar a peça mais pra lá. A capa, ela é igual, mas eu quero sempre falar pra vocês que a cada curso, a cada workshop, tem algumas alterações nesse guia. Por quê? Às vezes eu vou utilizar uma espátula em um curso, no outro não. Às vezes eu vou utilizar uma esponja, no outro não. Então, ele sempre vai mudar. Alunas de outros cursos e outros workshops, não se esqueçam sempre de baixar esse guia de auxiliares e pincéis. Por que que eu criei ele? Lembrando que ele vai estar só ali pra vocês baixarem, não vai ter nada enviado pra vocês, nenhum arquivo físico. Combinado aqui, eu só imprimi e mandei o pessoal da gráfica encadernar. Deixa eu só passar bem rapidinho pra vocês verem. Eu coloco, vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui. Foto, tem texto falando sobre os pincéis, tem referências, tem marcas, pra que que serve cada pincel, etc. Esse aqui, ele é lá do mini curso Halloween da Pan. Mas é só como exemplo. Por que que isso é importante? Às vezes, você tá começando no artesanato agora, não sabe quais materiais adquirir, fala, pô, eu tenho dificuldade, eu não sei qual que é o melhor pincel angular, onde eu posso investir melhor o meu dinheiro. Por quê? É isso. Investimento em ferramentas de trabalho, a gente tem que fazer de uma forma consciente. Vocês sabem, pessoal, pincel não é uma coisa barata pra vocês comprarem. Então, tem que fazer um estudo bem minucioso pra que você consiga investir, trabalhar por muito tempo com os seus pincéis e outros auxiliares e ter o retorno desse investimento. Porque quer uma coisa mais frustrante que você comprar um pincel, principalmente um pincel angular, chanfrado, que pede muito chanfrado a pintura country, e de repente o pincel abrir, ou a ponta não fazer o serviço do marmorizado, ou a peça ficar manchada. Gente, aí é prejuízo, vocês concordam comigo? Porque a peça tá com o fundo feito maravilhosamente bem. Na hora de sombrar, se o pincel não é bom, ele não é adequado pra esse trabalho, é jogar dinheiro no lixo. Vocês vão perder a peça e ter o dinheiro investido no pincel também. Vocês concordam? Então, isso aqui é o meu presente pra vocês. Eu já trabalho com a pintura country há muito tempo, já testei diversas marcas. Aqui eu estou falando, pessoal, não é nada com patrocínio, não tem nenhuma empresa de pincéis me patrocinando, falando, olha, a Pâmela fala sobre esse pincel XYZ, ou sobre essa espátula, sobre essa lixa. Não! Eu tô divulgando o que eu faço, o que eu uso, inclusive nas minhas aulas, e que não é segredo pra ninguém. Também, principalmente pras alunas, que eu vou divulgar alguns materiais que eu já fiz testes e posso falar com propriedade que são bons. Eu sempre indico os materiais que são bons. Combinado? Então, presente de número 2. E o presente de número 3 é acesso por 2 anos, porque o preço que eu consegui pra vocês, ele está imbatível. Por que acesso de 2 anos? Porque tem a plataforma Hotmart, eu preciso reservar as aulas pra vocês, eu tenho o pagamento de comissões lá, e aí o preço que eu consegui, eu não consegui estender por muito tempo. Mas vamos combinar, 2 anos, vocês conseguem fazer muitos biombinhos assim, neste ano, ano que vem, e também tem o passo a passo em PDF pra vocês baixarem. Baixando o passo a passo é só acompanhar, certo? Vou tomar uma unha, enquanto eu vou ver quem chegou aqui. Cris Manualidades, Pedagogia Sense, ó, até meu cunhado tá aqui, César, tudo bem, Césinha? César de Anotar, né, Nadiva? Que bom, ai, que bom que você... Ai, legal, seus cursos são bem detalhados. Eu gosto desse feedback também das alunas, porque às vezes eu paro e penso, nossa, será que eu tô falando demais na aula? Será que eu preciso explicar, né, dessa forma aí? Esse feedback diz que sim. Deixa eu tomar uma aguinha, gente, pera aí. Bom, continuando. Falei presentes, falei as aulas, mostrei a peça, etc, etc. Preço, investimento que você vai precisar fazer pra poder aprender este lindo biombo natalino. R$29,90 a vista. Gente, vou repetir. R$29,90 a vista. E ainda tem a opção do parcelado. Então, esse valor, R$29,90, você pode fazer pagamento via Pix ou via boleto e parcelado em quatro vezes de R$8,02. Tive que conferir os centavinhos. Vamos combinar, né, gente? R$29,90, vocês vão aprender essas técnicas maravilhosas, inclusive esse efeito da janelinha embaçada. Eu tenho certeza que na hora que você vender a sua primeira peça, você já tem o retorno desse investimento no curso. Com certeza. Então, é o meu presente pra vocês, porque eu não quero desculpas. Ai, Pã, eu não começo na pintura cante porque os cursos são caros. Ai, porque os pincéis são caros. Gente, aqui eu trabalhei só com tinta. E os meus pincelzinhos, eles são, vêm de guerra. Tem alguns que não tem nem mais a numeração e referência. Eu até falo isso pras alunas nas aulas. Não tem desculpa. Quem quiser aproveitar essa época mágica do Natal, ter uma renda extra. De repente, ai, Pã, eu quero decorar a minha casa. Me fala, gente. Vocês encontram uma peça dessa disponível em lojas? Nem em lojas baratinhas, né? Do Xing Ling. E muito menos camicadas, essas coisas. Porque também vem da China. Vocês concordam? Uma peça rica em detalhes. E eu tenho certeza, as alunas que estão entrando nesse workshop, elas estão vendo que as tintas que eu utilizo aqui, eu já utilizei em outros cursos. Então, eu sempre gosto de até fazer misturinhas pra que vocês não precisam investir muito em tintas. Agora, né? Agora não, já tem um tempinho, né? Eu sou parceira da Acrilex. Eu recebo os materiais, graças a Deus, graças a muito trabalho, eles me notaram. O meu trabalho nas redes sociais, enfim. Mas eu sei como é investir em tinta, em gel envelhecedor, e sempre tem várias tendências, novidades chegando no mercado. E aí, quando eu vou oferecer um workshop, um curso, eu gosto de trabalhar ao máximo com os materiais pra que vocês façam esse investimento também de uma forma mais organizada. Deixa eu ver. Oi, Rose. Ó, eu vou filmar de pertinho. Você vai ver que essa peça, ela é muito bonita, mas não vai ter dificuldade de sombreado. Eu fiz ela bem simples pra que vocês que começam do zero na pintura country não sofram muito. Olhem só. Ó, aqui no Ginger, por exemplo, eu fiz o sombreado na bolachinha, no olho e no nariz. Pouca coisa. O Papai Noel. Deixa eu ver. Eu tenho que mostrar pra vocês, inclusive, assim, porque tem as sobreposições. Então, aqui vocês vão pintar a barba, o bigode tem sobreposição, a aba, o pompom, facilita muito. Não vai ter aquela questão de borrar a peça. Ó, o Snowman. São estampinhas mais simples que vocês fazem com cabinho de pincel até. E, ó, sobreposições também. Vai conseguir, né, Nadiva? Obrigada pelo feedback. Eu vi as peças da Nadiva, ela entrou no meu curso Natal da Pan, e ela me mandou as fotos e eu achei incrível o trabalho. Vale a pena, Rose, você investir? Por quê? Esse workshop, ele tá um workshop bem completinho, é R$29,90. E aí você pode parcelar, caso você queira, em quatro vezes de R$8,02. É um investimento muito baixo pra que você vai ter acesso, que você vai aprender. Minha opinião. Você precisa tentar. Eu sempre falo pras pessoas, se você... Eu falo em inglês, né? If you never try, you never know. Se você nunca tentar, você nunca vai saber. Eu, eu sempre conto essa história. Eu apanhei muito gente da pintura country. De verdade. Eu fiquei umas três horas pra sobrear a minha primeira bolachinha ginger. Mas eu não desisti. E cá estou eu. Né? Ensinando online, criando projetos incríveis com a ópera laser. Só que exige o quê? Tempo, dedicação, estudo, baixa o passo a passo em PDF, faz a anotação, pega uma plaquinha, treina o sombreado, observa como é o movimento que eu faço do pincel nas aulas. Tá bom? Então, se você está começando agora, Rose, entra nesse workshop pra você ter esse primeiro contato, pra você tirar todo esse medo, esses obstáculos que te impedem de começar a fazer peças artesanais 100% à mão, pintadas em estilo country. Como eu falei, as minhas peças aqui do cenário, elas são do curso Natal da Pan. Aí já é um pouco mais evoluído. Por quê? Você vai precisar sombrear mais, fazer mais estampinhas. E aí eu estou criando este ano, este workshop, pensando nisso, nas pessoas que têm dificuldade, estão começando agora, elas querem entender como funciona de uma forma descomplicada. Tá bom? Mas caso você tenha dúvida, Rose, é só você me chamar depois aqui via inbox, a gente pode conversar. Deixa eu ver os comentários. Rose, vale a pena você tentar. Se você quiser me chamar depois no privado, eu vou estar disponível. Depois de fazer essas explicações, eu vou pedir pro meu marido colocar o link pra vocês da plataforma Hotmart, pra que vocês consigam, né, garantir a vaga de vocês. É isso aí, Nadiva, faz parte do processo e a gente não pode desistir. Eu vou pegar aqui como exemplo, eu vou filmar esse Papai Noel aqui, ó, pra vocês verem como a pintura dele ficou bem simples. Aí vocês podem falar, como eu já mencionei, Pan, não consigo fazer xadrez. Faz poar, pega mini estêncio, faz estampinhas. Olhem a complexidade dessa peça. Agora eu vou pegar uma do curso O Natal da Pan, que é essa aqui. Olhem só, também é tudo pintura, mas aqui a gente tem uma barba que exige um pouco mais de técnica, um pouco mais de maestria com o pincel, mas olhem, as duas estão lindas, só que se a gente comparar o nível de dificuldade, essa é mais difícil. E aí, eu trouxe um projeto mais simples pra vocês. Vamos continuar aqui, né? Continuando, deixa eu ver, quem mais tá aqui? Kelly, Nidia, Ana, ai, obrigada, gente. Linda, ai, que bom que você gosta. Ó, tá no meu curso Natal da Pan, eu ensinei essa barba também no workshop, gente, é tanto nome, deixa eu lembrar, dos bichinhos de Halloween. Minerva, Guinoma Stolfo e Bruxa Minerva, eu ensino a fazer essa barba. Deixa eu pegar aqui a minha caminhona, né? Ah, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Esse Papai Noel do workshop, eu ensinei a fazer uma barba mais simples e agora eu mostrei essa peça aqui com uma barba mais elaborada. Esse daqui, ó, deixa eu ver, com o pórter, ele também tá com uma barbinha simples. Mas aí, não é nem pra eu mostrar, né, gente? Mas eu não me aguento, não me aguento, eu começo a falar, enfim, vida que segue. Olha esse projeto aqui, ó, que é a caminhonete Panhan. Esse aqui, ele é do curso O Natal da Pan, mas eu vou mostrar pra vocês. A mesma técnica de barba daquela placa, daquela guirlanda, também eu ensinei aqui. Então, vocês podem aprender uma técnica em uma peça e fazer em outras. Eu poderia ter feito essa barba também no Papai Noel aqui do nosso workshop, mas por que que eu não fiz? pensando nessa questão de dificuldade. A gente precisa também entender o que que a aluna iniciante vai conseguir fazer pra elas não se desmotivarem, não é verdade? Então, é isso. Quem quiser, é claro, ir pro nível um pouquinho mais avançado, vai ter o curso Natal da Pan. Quem quiser começar do zero ali, não sei fazer pintura canta, quero começar, começa pelo workshop Piongo Natalino. Vamos encaixar aqui de novo no cenário sem destruir nada. Voltando. Ana, tem as peças do workshop sim, mas não sou eu que faço a venda, eu vou falar isso agora pra vocês. As peças em MDF, inclusive essa, ai, deixa eu colocar a velhinha pra cá de novo, até as reninhas, ó. Essa rena aqui, ó, acho que foi essa, gente, se eu não me engano, eu ensinei no ano passado, eu acho que foi a menininha ou foi o menino, agora eu não me lembro, é que o menino eu vendi. Eu ensinei lá no clube de membros. Então, tudo aqui no meu cenário é da Ópera Laser, que é a minha parceira. Eu vou falar, Ana, pra você, onde você vai poder adquirir o projeto em MDF pra você pintar. Esse kit de biombos, de biombos não, o kit com três casinhas, que é o projeto Biombo Natalino, vocês vão conseguir adquirir lá na Ópera Laser, eu vou pedir pro meu marido colocar o arroba pra vocês, é arroba Ópera Laser, e vocês vão falar com a Janaína pra poder encomendar esse trio de casinhas por apenas R$33,90. À vista, vocês também podem parcelar e aí tem que verificar o frete, porque o frete vai ser a calcular de acordo com a sua região. Então, a forma de pagamento das peças em MDF, o envio, se dá pra parcelar, como funciona, vocês precisam falar com o pessoal lá da Ópera Laser, que são responsáveis por isso. Inclusive, eu estou em Santo André e eles estão em Sorocaba, a gente não tá nem tão pertinho. Eu, Pâmela, sou responsável pelas aulas, pelo conteúdo postado no Hotmart, por esse suporte técnico. Pã, não consigo acessar as aulas, Pã, tô com dificuldade. Inclusive, as alunas, elas me mandam mensagem via Instagram, eu respondo às vezes via áudio, faço vídeo, reposto foto de alunas e por aí vai. Tem alunas também que me chamam no WhatsApp, é um contato que eu tenho e eu acho isso muito importante porque não adianta só eu lançar um curso, vender e não dar suporte. Né? Deixa eu ver. Eu compro com eles por conta de te assistir. Ai, que legal, você já virou cliente. Que demais, né? E os projetos são muito gostosos de pintar por conta das sobreposições. Facilita demais. Imaginem só, se eu tivesse que pintar isso aqui sem borrar as laterais, né? Ah, falando em borrar lateral, eu tô bem falante hoje, né? Uma coisa que eu mostro nas aulas que é aquele pulo do gato, aquela dica de milhões que ninguém quer divulgar, como pintar as bordas, os recortes. Levanta a mão aí quem não sofre nessa etapa. Todo mundo sofre, né? Até eu, na hora de fazer acontece de borrar, só que eu tenho os meus segredinhos e tem uma videoaula que eu separo alguns elementos e mostro como que eu faço essa pinturinha, porque não adianta nada fazer uma peça linda e maravilhosa e deixar, gente, as bordas tudo borrada. Ó, essa peça aqui eu ensinei na aula, vou até virar a parte de trás pra vocês verem. Tá tudo retocado, tudo bonitinho. Vou virar todos os lados pra vocês verem que eu faço mesmo, não só dou aquele tapa e sigo. Aqui também, ó, que dá mais dificuldade por conta das voltinhas, mas tudo tá com retoque. Até a minha amostra. Vou pegar pra vocês verem. A minha amostra eu fiz um pouquinho diferente. Eu pintei, eu fiz o... xadrez, né? Esqueci o nome. Do Papai Noel com outro tom. Mas aí eu achei que o que eu escolhi pra fazer a aula ficou mais bonito, destacou mais. Essa é a minha amostra. Tudo retocado, ó. Certo? Isso eu mostro em aula, porque é importante, gente. Não é porque essa peça é a minha amostra, vai ficar no meu cenário, não vou vender, etc, que eu tenho que deixar tudo borrado. E eu prezo muito isso. Oi, Neia, tudo bem? Flávia. É, o atendimento deles é 10, né? Que bacana. Pena que eles não estão aqui hoje, acho que eles não vão conseguir entrar. Vem junto, Rose. A ópera laser manda a ferragem, as ferragens, plural, né? Porque tem duas. E, inclusive, os parafusos. A peça, na verdade, as peças, elas só não vêm furadas. Mas, nas aulas, eu explico como que eu faço a medição pra poder fazer a furação e ela ter essa mobilidade, essa flexibilidade. Porque as casinhas, elas vêm soltas. Elas acompanham, sim. Eu vou mostrar pra vocês que a ferragem é uma graça. Ela tá em ouro velho. Ela é toda trabalhada que eu coloquei quatro parafusos, mas quem quiser pode colocar mais dois. E uma coisa que é importante mostrar pra vocês. Ó, eu tirei do meu cenário e ficou aquele buraco. Pera aí. Uma coisa que é primordial falar pra vocês. Como o pessoal do ópera laser estuda e a gente sempre conversa bastante sobre isso, a gente alinha as ideias. Essa história de fazer biombinho pra balcão, estante, surgiu com um projeto que eu gravei passo a passo rápido, se eu não me engano. Foi passo a passo rápido. Foi. Com a mensagem gratidão, sonhos, eu fiz um trabalho com um extenso de mandala. Era um projeto que estava disponível no catálogo da ópera, mas era enfeite pra parede, enfim, tinha furação. E aí eu falei, Jana, será que a gente não consegue fazer um biombinho de estante e tal? E aí ela falou assim, pã, eu consigo, só que aí eu vou ter que fazer com o MDF mais grosso. Porque se a gente for parafusar, se for no MDF, sei lá, de 3 milímetros, o parafuso vaza. Ele passa pro outro lado e aí não fica um acabamento bonito. E por que que eu tô explicando tudo isso? Pra poder falar pra vocês que, olhem só a espessura, eu acho que são 6 milímetros, agora eu não lembro de cabeça. Mas tem os parafusos e eles não vazaram pra parte de trás, ó, eu vou segurar retinho. Isso é essencial. Quando você trabalha com uma empresa que realmente preza pelo que faz, tem estudo envolvido, vocês vão encontrar esse tipo de cuidado. Porque imaginem, vocês estão lá fazendo uma pintura magnífica como essa, na hora de colocar o parafuso, vazar. Gente, é muito frustrante. Ah, mas vai ficar na parte de trás, né? Ninguém vai ver. Eu vou saber, eu vou ver. E pensem assim, se de repente a, ó, sem voz já, eu dei tanta aula hoje, se de repente a cliente colocar essa peça no nicho que é vazado e aí vai aparecer a parte do parafuso atrás, não fica legal. Então, é isso, gente. Aproveitem pra entrar nesse workshop R$29,90 à vista ou 4x de R$8,02 parcelado o kit de pecinhas em MDF R$33,90 com frete a calcular com o pessoal da Opera Laser. E eu já vim até de Mamãe Noel inspirada de vermelho, ainda bem que tá frio, pra eu poder colocar essa blusa e aparecer toda de vermelho pra vocês. Tirei todas as dúvidas com relação à ferragem? Acho que sim. Falei bastante, nem sei que horas são. Ó, nove horas, já tô aqui mais de meia hora falando. Bete, Sirlene. Bacana, né, gente? Bom, é isso que eu gostaria de falar. Eu não quero mais ouvir desculpas de ai, pã, pintura country é difícil, não tenho oportunidade pra aprender. Esse é meu presente pra vocês. Vou ser bem sincera, são dez vídeos editados, mais passo a passo em PDF, mais o guia de auxiliares e pincéis pra vocês baixarem, mais cadastro, enfim, é muito trabalho, gente, fazer lançamento de curso. Dentro do Hotmart, tá? Eu, Pamela, prezo muito pela qualidade das minhas aulas. Vocês podem ver, eu não faço live à noite, assim, de passo a passo, eu na verdade não faço nem live de passo a passo, por conta da minha rotina e porque eu acho que a qualidade da minha câmera, do celular, não é boa. eu vou ter um trabalho de preparar todo um projeto pra ensinar vocês e vocês vão perder em qualidade. Se a internet não tiver boa, se a internet cair, se ficar, sabe, tudo embaçado, é um trabalho que eu acho que é perdido quando a gente faz uma live e de repente não dá certo. Eu sempre prezo pra gravar as minhas aulas de cursos ou até passo a passo rápido, de dia, com a minha câmera profissional pra ficar um trabalho de excelência pra compartilhar com vocês. Então, quando eu ofereço um curso a esse preço, um workshop por R$29,90, é um presente. Porque meu marido sabe, né, amor, quantas horas que eu fico editando vídeo, o quanto eu me preparo. Pra vocês terem uma ideia, desse projeto eu pintei uma moça, então tem todo esse processo de programar, de planejar antes pra depois você ensinar na aula. Então, por isso que eu fiz isso esse ano, porque eu quero realmente que vocês deem esse passo inicial na pintura country, que vocês aproveitem e vocês explorem esse nicho, que vocês tenham prosperidade também. Ai, eu não vendo as minhas peças, não consigo vender. Apresentei. Ai, pãe, eu quero decorar minha casa. Então, faça pra você. Eu acho que isso é muito importante. Se eu fosse levar em consideração o preço que eu tô oferecendo esse curso, eu não teria tido esse trabalho, gente. Porque não é só isso. Tem trabalho de divulgação, tem material que eu tenho que fazer, tem vídeo, tem chamada, tem live. Então, aproveitem. Eu gostaria, de coração, quando eu comecei a fazer artesanato, quando eu me interessei pela pintura country, ter entrado no workshop com uma qualidade excelente de imagem e de material também pra baixar a R$29,90. Não tinha isso. Vocês sabem, vocês me acompanham. Quem faz pintura country no Brasil com qualidade, com materiais de qualidade, com projetos ricos, como eu falei, poxa vida, o pessoal do Opera Laser se preocupou em fazer aqui a parte do MDF com uma espessura melhor pra não vazar o parafuso. Quantos projetos às vezes a gente compra online e é fininho e vaza parafuso. Porta-chaves que deveria não vazar e vaza. Não é verdade? Oi, Jana. Ó, o pessoal do Opera Laser já tá aqui. Boa noite, tudo bem? Nadiva, eu posso te mandar depois aqui no chat o link que a gente vive batendo papo aqui no Instagram? Posso? Já mandou? Ah, obrigado. O suporte técnico já mandou. Então aproveita, gente. Eu sou repetitiva? Sou. Falo, aproveito? Falo. Mas eu não vou conseguir garantir esse preço de repente ano que vem eu vou abrir essa turma que já está rolando na verdade há um tempo se eu não me engano é que assim, gente eu vou trabalhando vou fazendo coisas e aí eu perco a noção do tempo. Se eu não me engano eu divulguei esse workshop domingo passado e tô essa semana toda com ele aberto. Eu vou fechar na semana que vem. Depois eu vejo o dia certinho no meu calendário e coloco pra vocês quando que vai fechar. Ah, Nadiva sabe o que eu vou fazer vou pedir pro meu marido fazer? passar meu whatsapp pra você. Amor, depois você passa o whatsapp no chat aqui do instagram o meu número pra ela porque a gente conversa pelo whats é melhor pode ser que você já é minha aluna né de outros carnavais de outros cursos a gente se fala pelo whatsapp tranquilamente. Obrigada, Jana de coração. Tava mostrando pras meninas inclusive falei como que surgiu essa ideia de fazer o trio de casinhas de balcão que foi com a outra pecinha gratidão e aí surgiu de halloween e surgiu de natal. Ah, ah lá, Jana a Nadiva vai querer o biombo. Nadiva deixa eu só te dar uma notícia importante Vila Ginger vai sair também, tá? É que aqui é o time de uma única pessoa, gente eu faço o que dá certo? Ah, mais uma coisa que já que a gente tá tendo esse bate-papo eu quero falar e já vou encerrar a nossa live pra não tomar muito tempo de vocês falando sobre essa frase que eu usei em inglês If you never try you never know se você nunca tentar você nunca vai conseguir quem me acompanha sabe que eu entrei nesse universo de bonecas depois que eu participei lá do festival de artesanatos em Águas de Lindóia a convite da Acrilex me descobri bonequeira me encantei não sabia costurar nada em máquina eu não tinha nem máquina pra comer de conversa né? comecei a fazer a bonequinha Emília na mão fiz o corpinho ali aquele ponto que a gente faz ponto pra trás nem sei o nome quando chegou na roupinha eu falei gente sem condições de fazer a roupinha na mão vai demorar uma eternidade aí meu marido isso era final de ano meu marido falou Nadive ele já mandou viu? qual? você tá esperando da Vila Ginger? ah da Vila Ginger vai sair vai sair aguenta a emoção que vai sair vai ficar muito legal o que eu tava falando gente? eu me perdi ah aí eu falei desisto não consigo fazer meu marido foi e comprou uma máquina doméstica baratinha acho que é da Landmark se eu não me engano e aí eu comecei a costurar gente é uma engenharia porque você tem que costurar do avesso de um lado pro outro senão a saia fica parecendo franzido é uma loucura mas eu desisti? não desisti e aí as pessoas falam assim ah mas a Pamela ela tem sucesso ela vende as peças dela ela vende curso gente no começo eu dava muita coisa de presente as minhas primeiras peças de MDF eu pintei pro meu casamento e eu nem sabia lixar eu tenho algumas aqui em casa vou ver se na próxima live eu consigo trazer elas pra mostrar pra vocês aí voltando falar das bonequinhas vocês acham que eu já tô vendendo um monte? não tô gente mas assim fui no aniversário de uma amiga muito querida dei de presente um bonequinho meu primeiro bonequinho menino que eu nem postei ainda vou postar a minha amiga amou o filhinho dela amou ele agarrou o boneco e não largou mais aí o que ela fez? pô eu quero encomendar dois tem uma ONG perto da minha casa que eu sempre separo algumas peças de artesanato e agora bonequinhas também eu faço doações porque eu acho que a energia ela tem que fluir eu nem falo muito sobre isso porque eu acho que doação a gente tem que fazer e não tem que falar porque quando a gente fala às vezes envolve muito ego então eu faço as coisas e não falo muitas coisas eu não falo mas só pra pontuar aqui pra vocês eu separo algumas peças e eu faço doação de bonecas ou até de peças em MDF de artesanato sustentável porque eles fazem algumas ações de bingo de rifa pra poder ajudar senhorinhas que não tem família que estão internadas numa clínica e tudo mais e levando as peças lá gente te juro sem nenhuma intenção levei assim pra doar a moça me encomendou peça de páscoa eu falei olha se quiser encomendar encomenda mas essas daqui é doação da ONG eu não vou vender essas então a gente tem que fazer as coisas com amor que o dinheiro vem faça as coisas com amor faça as coisas com dedicação dê o seu artesanato use o seu artesanato ela fala assim ai pã eu não vou vender essa peça tal faz pra você coloca na sua casa tenho certeza que as pessoas vão ver e vão pedir como acontece aqui as pessoas veem e elas pedem pã eu quero isso eu comecei assim fazendo artesanato no MDF depois que eu decorei minha festa de casamento pã você faz esse porta-retrato pã você faz isso faz aquilo e aqui estou eu fazendo pintura cante que é completamente diferente da onde eu comecei fazendo artesanato eu fiz todas as caixinhas dos meus padrinhos e caixaria hoje eu quase nem faço porque eu quis me desafiar porque eu apanhei lá atrás três horas pra assombrear um rostinho do Dindia e eu não desisti tá bom falei bastante hoje eu vim representando uma mamãe noel falante ok pessoal beber água e vou me despedir acho que eu falei bastante quem não conferiu a live do começo vai tá lá salva no feed vai também pro YouTube eu vou colocar lá qualquer coisa gente me chamem via direct tem dúvidas não deixem essa oportunidade passar eu não vou conseguir deixar esse workshop aberto para sempre certo semana que vem eu vou encerrar eu acho que é dia 11 vou dar uma olhadinha no calendário que dia que é sexta-feira é dia 11 eu vou encerrar sexta-feira que vem eu abri domingo e vou dar mais de uma semana porque eu poderia encerrar esse domingo agora eu vou deixar duas semanas aberto porque eu faço todo esse trabalho de divulgação ajudo as alunas etc e encerro esse ciclo que outros ainda virão ajuda Nadia você ajuda é então a gente é do mesmo time é o que eu falo dessa questão de você tá na mesma energia que as pessoas você atrai coisas boas você também tem que oferecer coisas boas eu acho que às vezes é um pouco de vaidade quando a gente fala demais sobre isso faça a doação e não fale pra ninguém que tá tudo certo gente muito obrigada sexta-feira friozinho todo mundo aqui na live gratidão de coração maridão obrigada pelo suporte técnico meus cachorrinhos ó obrigada pelo silêncio tá todo mundo dormindo aqui já jantar todo mundo feliz um beijo pra vocês fiquem com Deus tenha uma ótima sexta-feira um ótimo final de semana e é isso Rose aproveita tá qualquer coisa você me chama fiquem ligadinhos que teremos bastante novidades ah pra eu poder encerrar domingo vai ter o vídeo que eu vou divulgar a peça exclusiva do mês de outubro eu já divulguei o Reels que é uma peça de Halloween porque a gente tá em outubro do Halloween mas já comecei com o Natal porque artesã de sucesso empreendedora começa cedo as suas produções natalinas fiquem com Deus gratidão e até mais tchau